Música A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso realizou audiência pública na Câmara Municipal de Volta Redonda, Sul Fluminense. O objetivo foi debater e propor ações para conscientização, prevenção e o tratamento dos transtornos mentais nessa parcela da população. Estiveram presentes vários segmentos da sociedade, como da área médica, educação, associação de moradores, políticos da cidade e dos municípios vizinhos. Um dos temas abordados na reunião foi a importância de envelhecer de maneira saudável e natural. A gente precisa fazer um trabalho para conscientizar, não só o idoso, mas os seus familiares, que eles precisam ter um envelhecimento saudável. Porque se não for assim, o transtorno vai ser muito grande, porque logicamente vai ter um problema principalmente de saúde mental, né? O que a gente não quer. Então precisamos fazer a prevenção, fazer um trabalho em conjunto, família, sociedade e o poder público. O poder público oferecendo as políticas públicas para as pessoas idosas. Muito importante essas audiências. A gente está presidindo a Câmara, aqui a Casa do Povo, está tendo esses debates para ajudar a população idosa a preparar a família a cuidar desses idosos. Lutar por políticas públicas para o acolhimento dos idosos, programas para a terceira idade, como atividade física, atendimento médico e odontológico. Ter uma alimentação saudável e um ótimo relacionamento familiar ajudam no processo de envelhecimento saudável. O sono também faz bem para todos e principalmente para o idoso. Você colocar o dia tem 24 horas, nós dormimos 8 horas por dia, então um terço da nossa vida nós estamos dormindo. E quando nós dormimos, não é só dormir, o organismo está restaurando todo o seu órgão, coração, rim, pulmão. Então é importante ter uma hora de sono. E às vezes nós caímos em algumas armadilhas, eu dei como o aparelho celular. As pessoas ficam à noite utilizando e aquela luminosidade compromete melatonina. E aí é uma reação em cadeia, compromete a serotonina, compromete a cetiocolina. Então seremos mais pessoas idosas com depressão, com transtorno de ansiedade e pior, com comprometimento cognitivo, podendo desenvolver uma demência. A prevenção de acidentes está ligada a uma vida melhor. Muitas vezes os problemas têm relação com questões emocionais. Por isso, realizar fóruns permanentes sobre a temática a favor do idoso é importante para a preservação da vida. A gente ouvir palestras de pessoas especialistas no assunto, nós também podemos ouvir o público, as pessoas também idosas, os técnicos, as pessoas que participam do trabalho com a pessoa idosa. Então isso valoriza muito e a gente tira matérias para levar em pautas até na Assembleia Legislativa também. Fazer projetos de leis que sejam cumpridos, né? A lei não adianta a gente só fazer lei e ela não sair do papel. Nós temos que fazer lei, ser aprovada na Assembleia, o governador sancionar e depois que ela seja cumprida. Quando eu defendi a primeira tese de doutorado do Brasil sobre as universidades abertas da terceira idade, a banca me perguntou como eu ia socializar aquele saber, que era uma novidade. Se até hoje a gente sofre, imagina isso em 1996, que foi quando eu defendi a tese. Então eu disse, eu vou levar um trabalho voluntário em que as pessoas de mais idade serão apoio afetivo para as crianças desenraizadas, porque muitas crianças das nossas escolas públicas não têm avós, não têm uma pessoa mais velha. Segundo a World Head Organization, em 2025, o Brasil será o sexto país com a maior quantidade de idosos no mundo. Por isso, o envelhecimento deve ser encarado como um processo de autonomia e com um reconhecimento de direitos, segurança, dignidade e bem-estar com a saúde. A prevenção dos transtornos mentais em idosos são essenciais na redução do risco de surgimento de doenças. A prevenção é tudo. Então se a gente começa um trabalho com a pessoa idosa, com atividades não só físicas, mas reuniões, igual tem aqui na nossa cidade, reuniões de grupos de convivência, como tem a Academia da Vida, que tem cultura, tem todo tipo de instruções, a gente consegue colocar a mente da pessoa idosa funcionando. Então com isso, com certeza, as doenças vão diminuir. A Volta Redonda aumentou em mais de 10 anos a expectativa de vida da pessoa idosa, pelo trabalho que ela faz com os idosos. E tenho certeza que o estado do Rio de Janeiro, toda a cidade do estado, tem condições de fazer um trabalho semelhante e também aumentar a expectativa de vida da sua população. E é isso que nós estamos trabalhando para isso. Quando a gente fala de promoção da saúde, é principalmente a saúde mental. Porque mais do que a atividade física, é a convivência. São as amigas da hidroginástica, as amigas da musculação, os amigos. O trabalho que a gente faz dentro do turismo, com as viagens, em que você proporciona uma cultura nova para a vida desse idoso, que normalmente está solitário. A gente tem milhares de exemplos, eu tenho absoluta certeza. E a gente percebeu isso, principalmente na pandemia. É papel preponderante dos governos criar políticas públicas para que a gente possa promover a saúde desse idoso e, principalmente, a saúde mental, para que ele tenha um envelhecimento digno, para que nós tenhamos um envelhecimento digno. Obrigado. 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 Obrigado.